Uma leve pressão ali do Rezão, mas muito pequena né, o domínio do Flamengo. Agora então, vamos, vamos conferir, diga, diga lá Jéssica. Pala na boa, chegando ali o Marinho, chegou bem ali, pra recuperar a posse. Três, dois meses, vamos torcer pra que só seja um susto que esteja causando aí esse choro do Marinho. Vem Flamengo chegando de novo, com perigo. E vem chegando de novo pela direita. Daqui a pouquinho a Jéssica trazendo mais informações, chegando o Lohan, Lohan serviu pra Matheus. No primeiro momento até tentou dar empurração. Observados com muita atenção, pela diretoria do Flamengo e pelo Vitor Pereira. Deus Gonçalves, esse entrou pra fazer fumaça, hein, aproveitou a chance dele no segundo tempo. Sem dúvida, Matheusinho. Foi inaugurado no dia 15 de abril de 1951, uma vitória do Botafogo diante do Fluminense por 3x1. Até pela prefeitura de Volta Redonda, se não me falha a memória. Aí o Raulino passou a ser um... Fecha também com o mandante no estádio do Trabalhador, encarando o Aldax. Aí a linda joga. Fecha também com a Jéssica trazendo mais uma vitória do Trabalhador, encarando a Jéssica trazendo mais uma vitória do Trabalhador, encarando a Jéssica trazendo mais uma vitória do Trabalhador.